As pessoas que fazem Liga, não adianta fazer documentação e tal. A gente sai da sala de aula para fazer um evento dentro de um bar que lotou. Eventos lotados com estudantes universitários unidos por um interesse, empreender. A iniciativa é da Liga de Empreendedorismo da UFPR, um clube universitário com a proposta de compartilhar conhecimento sobre negócios. Então a Liga nasceu exatamente para isso, a gente une pessoas de mercado que tem uma experiência com alunos que querem empreender. O projeto foi criado há cinco anos, ficou um tempo parado, mas foi reativado em 2018. A gente na época já queria, já estava começando a trabalhar com projetos relacionados a abrir empresa e a gente achou que a universidade poderia ajudar nisso. E realmente já existia a Liga nessa época e a gente gostou de participar e entrar nela. Com novos participantes e muita vontade de fazer e acontecer, a Liga foi retomada com palestras que apresentam a realidade de mercado para os participantes, workshops que permitem aplicar o conhecimento de forma prática e mentorias para pessoas que já têm startups ou empresas e precisam de um direcionamento. Com o intuito de como a gente aprender mais e ensinar o que a gente sabia, o que a gente conhecia pessoas que sabiam para os alunos da Federal. A gente vê que a gente não tem esse aprendizado muitas vezes na sala de aula e queria ter mais, dar mais. Networking e envolvimento com profissionais que já estão no mercado fazem da Liga um início para quem gostaria de se inserir no empreendedorismo. Eu sempre tive vontade de empreender, mas como eu vivo num meio de engenharia elétrica, em que o curso é mais voltado para projetos e desenvolvimento, eu me senti muito perdido. Mas quando eu entrei na Liga, eu fiz um contato com pessoas que me mostraram que esse caminho é possível, mesmo dentro de um curso tão técnico. A partir daí a gente começa a se alincar com outras universidades para promover o evento em todas as universidades de Curitiba. E aí E aí Obrigado.